Fala galera, parece que o Dinizismo segue fazendo novos discípulos na América do Sul, hein? Antes os argentinos já tinham se rendido ao time do Diniz e agora, após a boa vitória do Fluminense lá no Peru contra o Esporte Cristal, foi a vez dos peruanos se renderem ao time carioca. Pero fazendo um partido correcto, ante esta classe de rivales me parece que nunca, o sea, normalmente não termina alcançando. E é um pouco a gráfica do que está ocorrendo neste momento. Todavia faltan 10 minutos, faltan 10. Não, faltan 10, eu não digo que, o sea, te estou dizendo, te estou falando do desenvolvimento do partido. O sea, tu tens que fazer um partido perfecto desde todo ponto de vista para que não a pases mal. E Cristal ha feito um partido, não perfecto, mas sim partido correcto e com isso não alcança. A isso vou. Depois, o resultado se pode dar, por suposto que se pode dar, mas, futbolísticamente, ao lado, este Fluminense me parece que está... Acaba de marcar Fluminense o 3 a 1. O 3 a 1, o sea, está em outro nível. Está em outro nível Fluminense por capacidade individual e, fundamentalmente, também por capacidade colectiva. Pero universitaria de deportes, agora vamos com o outro lado da moneda, com a derrota de Sporting Cristal. Copa Libertadores. Copa Libertadores, outro torneo, por suposto, outro nível de rival, hay que dizerlo. E o Fluminense é muito forte, né? Muito compacto, muito sólido. E, ao final, um resultado de 3 a 1 terminou, né? 3 a 1, 3 a 1 para o Fluminense, que vino, ou seja, com uma relação de nomes realmente impressionante. E não somente se quedou na relação de nomes, com um jogo colectivo realmente, ou seja, que está em outra órbita. É que, a isso vou, Dani. Que está em outra órbita. O tema é que o futebol brasileiro está em um nível tão alto em Sudamérica e que, talvez, a Argentina se pode acercar com River e com Boca. Por aí, Racing agora, que quer competir. Que tu ves a estes equipos brasileños e realmente é muita mala suerte que te enfrentes a eles em competências continentais. Ayer, nada mais para acelerar rapidito com o tema de Atlético Paranaense, estava o caso de David Terence, Canovio, que são uruguaios. Está também o tema de Fernandinho. É complicado contra os brasileiros. É uma realidade completamente distinta. A competição Cristal, sim, fundamentalmente, no primeiro tempo. Empeçou bem. Fundamentalmente, no primeiro tempo. Mas como eu disse no princípio, fazendo um partido correcto não te alcança frente a um equipe brasileiro, normalmente, em esta classe de competição. Empeçou bem o marcador, ou quando o termine empatando o Fluminense, Cristal estava fazendo um partido correcto. Mas, a ver, não é suficiente fazer um partido correcto. Não é suficiente fazer um partido correcto ante rivales de esta categoria e de esta envergadura. Uma coisa seria é o de Germán Cano. Na verdade, já não sabemos como describir o que faz este argentino, que foi o goleador em tierras brasileiras no ano passado. Convirtiu mais goles que qualquer um dos que, por exemplo, foi ao Mundial representando a a Lui Celeste. 15 goles entre esse partido, já em esta nova temporada, para Germán, que empatava. Ponía em 1 a 1. Ataja Renato Soli tras ese tiro de esquina. E Germán estava atento para mandarla a guardar. Bom, atenção, porque está Marcelo já com nós, em Sudamérica, jogando para o Fluminense. Mirá o que é esta assistência. Três deditos para John Arias. Aparece Germán. Eu não posso acreditar. Não, 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 é incrível o de Germán. Acostumbremos. Increíble. Assim é. Um grande passe de Marcelo, né? Muito bom o do de Arias. Todos conhecem a Marcelo. Eu sei, você? De 16 goles en el 20-23. Então, para Germán Cano. Bom, golazo de Víctor Méndez também. De cabeça. Tremendo martillazo. Para 3 a 1 de Il Flu visitando Sporting Cristal. Seguimos dando vueltas por la Copa, nos quedamos con los goleadores del año y otra vez aparece Germán ahí arriba, ¿no? Sí, estamos hablando de jugadores nacidos en la Argentina. De Fluminense, de Cano. Es un matrimonio que crece y avanza. Muy bueno lo de Lucero. En Fortaleza con 11 goles. Ni hablar Messi. 10 en el Paris Saint-Germain. Con Ferrari en el Vicenza de Italia con 10 unidades cada uno. Merece una convocatoria para la selección. No creo que sí. Yo pienso que sí, ¿no? A fuerza de goles. Yo también. 16 tiene. Vos fijate el listado. Sí, sí, otra vez comando. Sí, otra vez comando.